Quando eu peço o documento do terreno, sempre gera uma dúvida. Qual é o verdadeiro documento do terreno? Eu me chamo Jaqueline Siebert e sou arquiteta. Então, quando estamos fazendo um projeto arquitetônico, ou até mesmo um financiamento, além do projeto, a gente precisa, que é essencial, o documento do terreno. Afinal, é ele que prova a propriedade do imóvel. E as pessoas se confundem muito. Então, alguns clientes mandam para mim o contrato de compra e venda. Esse até é um documento inicial, mas ele firma a negociação que você tem com o proprietário real do terreno. Mas ainda, no cartório, o proprietário vai ser a pessoa que te vendeu. E ele só vai passar para o seu nome depois que você quitar o terreno. E se você for construir, ou reformar, ou vender, você vai precisar da autorização dele para você poder fazer isso. Senão, não vai ter validade perante os órgãos públicos esse seu alvará que você vai tirar para fazer a sua obra. Também tem pessoas que trazem para mim a escritura. A escritura também é o documento do terreno. Ela é como se fosse uma fase mais avançada do contrato de compra e venda. É feito no cartório, demonstra que você está comprando, que você é proprietário desse imóvel, mas ainda não é o documento finalizado. O registro de imóveis em si, que sim, é ele que precisa constar o seu nome para que você seja considerado o proprietário de fato desse imóvel. O que era muito comum acontecer antigamente eram as pessoas comprarem o terreno, fazerem uma escritura no cartório e não finalizar. Não finalizar por quê? Porque muitas das vezes, para poder transferir, tem vários impostos e também tem algumas taxas de cartório. Então, as pessoas sempre vão protelando isso. Tem que pagar o ITBI. Então, quando elas vão protelando isso, elas não finalizam. Até existe aquela clássica frase, quem não registra não é dono. Então, assim, se você comprou qualquer negociação que você fez, que tem uma escritura de cartório, então você conclua esse processo e vá até o cartório de registro de imóveis e transfira esse imóvel para o seu nome. E eu tenho um outro vídeo aqui no canal que está com muitas visualizações e foi dele que eu tirei o tema para esse vídeo, tentando aprofundar um pouco e tentando explicar sobre essas questões documentais que geram tantas dúvidas. E uma dúvida que eu vi também que tem lá é sobre o uso capião. Então, se você quer que eu traga um vídeo sobre o uso capião, comenta aqui. O vídeo de hoje fica por aqui. E lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos.